E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Foi confirmada a doença em William Bonner e Globo afasta o apresentador do Jornal Nacional Olha só pessoal, a situação ficou muito difícil para o apresentador William Bonner Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer para vocês aqui mais essa notícia importante Para você que ama ficar atualizado com as notícias dos famosos Olha só, o William Bonner foi afastado do Jornal Nacional após testar positivo contra a Covid-19 O diagnóstico foi confirmado pelo próprio jornalista que realizou os testes para a doença Bonner publicou uma selfie com a expressão de aborrecido, contando a novidade para seus seguidores Por isso, ele precisará ficar fora da TV Globo e do Jornal Nacional por alguns dias Até que se recupere por completo Olha só pessoal, o jornalista William Bonner fez questão de detalhar sua contaminação por Covid-19 Bonner também já tomou as 3 doses da vacina contra a doença e apresenta sintomas leves justamente por estar vacinado O risco da morte por Covid é bem maior para as pessoas que não tomam nenhuma dose do imunizante É isso aí pessoal, e ó, outra coisa também Com um semblante sério, o William Bonner fez uma selfie e divulgou o seu estado de saúde mais atual por meio do Instagram É isso aí pessoal, se você curtiu essa informação, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Sou Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo galerinha, tchau tchau